Supresa Supresa O que está tudo médio Vamos abrir a casa De casa barbinha Ei Deixa eu ir Abrir a casa barbinha Tem comida Deixa o sininho Inscreva o canal Quem quer ser um amiguinho A Laís ganhou A casa da barbinha A Laís já brincou Muito com essa casa Mas a gente resolveu mostrar Como que ela é legal Vamos abrir Então é assim né Laís A casa vem Ela é igual uma maleta Que a criança pode carregar E a gente começa Por aqui Vamos fazer um tour Fora da casa Então aqui ela tem um desenho De churrasqueira Com suco Tem uma árvore Cheia de laranjas Vamos virando Aqui do lado ela tem Esse detalhe Essa janela Aqui desse outro lado É a porta de entrada Com o número da casa né O jardim E por aqui é onde a gente vai começar Abrindo a casa né A gente vem com esse pino aqui ó A gente ergue ele Né E vamos abrir Sim A Laís já sabe aqui montar né A mesa você A mesa é só descer Né Então aqui a gente tem a pia Tem um fogão né E aqui a gente tem o quarto Então aqui é o guarda roupa Tá aqui é de mentira Aqui vem os vestidinhos Mas vem o cabidinho aqui Pra você colocar um vestidinho Tem espaço aqui Pra você colocar enfeite Colocar sapatinho Aqui também tem prateleirinha Aqui ó A gente só Faz uma forcinha aqui Puxa ó E já desce a caminha né Aqui é de mentira também ó A casinha aqui ela vem toda com É no plástico mesmo né Um lençolzinho e um travesseiro E aqui ó Essa aba você pode deixar assim Ou pode colocar pro lado E fazer que ali do lado é o banheiro né E vem com o vaso sanitário aqui também ó Abra a tampinha Aqui é pra colocar um champuzinho Então eu vou filmar agora A Laís vai começar a montar a casa E vocês vão ver ela montando agora Olha Música 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 Vamos lá. Então vamos começar aqui pela cozinha? Sim. Então o que a gente tem aqui na cozinha da Barbie? A gente tem um copo com água. Nós temos álcool em gel. Olha, já tem um almoço bem quentinho aqui. Nós temos margarina, ketchup, refrigerante, cachorro quente, um cupcake e um vidrinho aqui. E o que será que é isso aqui? Mãe, o que é isso aqui? E temos aqui um vasinho aqui para enfeitar. Nós já temos um prato para lavar a louça. Temos um potinho de maionese. Temos azeite. Já temos a panela ali para a gente estar cozinhando. A Barbie está falando um oi lá na janela. Já temos a Amorinha aqui esperando para almoçar. E seguindo aqui no quarto, qual é a altura aqui? Olha, já temos várias bolsas, colares, coroa de princesa, temos sapato, olha, temos um dado, né? O que é isso aqui que temos aqui? Um livro e um tablet. Temos também um binóculo. Aqui nós temos um pônei bem miniatura. Temos uma micro princesinha. Aqui embaixo a gente tem alguns enfeitinhos, né? Uma baleira aqui, ó, com balinhas, né? A Amoranguinho está esperando a framboesa acordar, que está dormindo. Temos pasta de dente, shampoo, brisinha de cabelo, perfume e escova de cabelo também. E aqui está a limãozinho. Se eu gostar do chum? Mas... Comigo! Eu te digo! Eu te acho! Boa lá lá! Hoje já está tudo bem? Não falar. E aí, galera? E aí, galera? E aí, galera? E o quê? E aí, pessoal? Manda um beijo. Manda um coração. Beijo, coração. Beijo, coração, rápido. Beijo, coração, coração. E aí, tchau, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau. E aí, tchau, tchau.